Iniciaremos agora a prescrição de atividade física para clientes especiais cardiopatas. E se tratando de cardiopatas, geralmente a busca pelo profissional de educação física, o personal trainer, se tratando nesse momento, vem através do encaminhamento médico. Então, o médico observa que há uma pressão arterial alta ou algum problema cardíaco, uma doença cardíaca, que seja genética ou adquirida, ele vai através desse médico trazer essa informação para o profissional e o profissional trabalhará em cima da melhor forma possível. Contato com o médico é muito importante. Então, peça o telefone do médico, entre em contato, através de e-mails, eu tenho contato com vários médicos através de e-mails, converse com ele através de e-mail, não tenha medo de perguntar as coisas para o médico, converse, esclareça o seu treinamento. Uma dica muito interessante, para aproximar o profissional de educação física para o médico, eu recomendo que você escreva o seu treinamento, o que você quer dentro do seu treinamento e mande um e-mail para esse profissional da área da saúde que seria o médico. Para diminuir isso, manda para ele, conversa, questiona, pergunta e daí através disso você vai se tornar um colega da atividade. Então, os dois vão juntos trabalhar, porque é interesse dele melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Então, muito importante para ele saber o que o profissional, o que o personal trainer está fazendo com esse paciente dele. Diminuindo esse estreitamento entre o médico e o professor de educação física, iniciar uma atividade física, de forma moderada, se possível com frequência cardíaca, com monitor de frequência cardíaca, se possível com aparelho de pressão arterial, que deve ter na sua academia. Analise isso, converse com o seu cliente, você está bem, não está bem, passou um dia muito estressante ou não, porque tudo isso interfere para você. Cuide desse cliente de uma forma especial, porque é um cliente que vai se tornar, por longo tempo, vai ficar com você. Se você trouxer a qualidade de vida, ele não sairá mais do treinamento de personal. Então, converse com ele, o dia a dia desse cliente é muito importante. Um dia mais estressante, mesmo com medicamento, ele pode apresentar uma pressão arterial mais elevada. Isso apresenta um risco, tanto para o profissional, quanto para o cliente. Então, analise isso, converte, aproxime muito desse cliente, converse com ele. Pontos críticos, você pode observar até mesmo através dele, entendeu? Se abaixou a pressão, se não abaixou, tenha cuidado com isso. O cliente passando mal, você também deve ficar calmo e fazer o procedimento mais correto. Não se desespere, que você pode deixar ele mais nervoso. E a atividade física vai se tornar de uma forma acessível para ele e gratificante para ele, através de resultados. Hoje, a parte de cardiopatas, você pode ter pessoas com pressão arterial, até mesmo pessoas que já infartaram ou que já tiveram uma parada cardiorrespiratória. Essas pessoas que infartaram ou tiveram parada cardiorrespiratória, já apresentam algumas limitações que devem ser passadas através de um médico para você. Então, respeite ele, cuide dele e trate ele da forma melhor possível. Em se tratando de exercícios, evite exercícios que aumentem a pressão arterial. E, principalmente, cuide para esse cliente não fazer o chamado manopla de valsalva, que seria o quê? O trancamento de glote, parar de respirar. Então, evite esse mecanismo. Peça para ele sempre respirar de forma calma, inspirando e expirando de forma calma durante o exercício. Cuide ele, observe esse cliente, que esse cliente apresenta risco, tanto para ele quanto para o profissional. Então, respeite ele, respeite as limitações dele. Muito cuidado com exercícios na fase que ele, no início, com exercícios com cargas elevadas, principalmente para a perna. Já existem estudos que falam de exercícios como leg press, com cargas elevadas, aumentam muito a pressão arterial sistólica. Isso faz com que esse cliente passe mal, mesmo tomando medicamento. Então, cuidem com exercícios que aumentam a pressão arterial. Exercícios isométricos, muito cuidado. Não é indicado para clientes com pressão arterial ou clientes infartados. São exercícios que demandam de uma... que aumentam, demandam de força e aumentam muito a pressão arterial. Então, muito cuidado com os exercícios, principalmente na fase inicial. Exercícios eróbicos. Se possível, ter um monitor de frequência cardíaca. Faça zona-alvo para ele. Limite essa frequência cardíaca. Faça com que ele chegue, no máximo, ao ponto de 70... no máximo até o ponto de 80% da sua frequência cardíaca máxima. pode trabalhar em uma forma de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Ideal, no começo, buscar em torno de 70% da frequência cardíaca máxima. Não tendo esse monitor de frequência cardíaca, a gente tem que trabalhar em uma forma muito próxima a esse cliente para que o mesmo converse com o profissional para se ele está bem ou não está bem. Isso vai fazer com que você aumente ou não a intensidade do exercício. Clientes com pressão arterial ou clientes mesmo infartados que estejam entrando na academia, explique muito bem para ele que o dia a dia interfere também na sua atividade física. Estresse, estresse momentâneo, como uma batida de carro ou alguma coisa que aconteceu, tudo isso interfere na frequência cardíaca. Faça com que ele melhore a sua vida, melhore a sua qualidade de vida. Faça com que ele trabalhe de uma forma melhor, diminua os estresses do dia a dia e cuide da sua saúde. Cardiopatas, eles têm geralmente, ou geneticamente ele nasceu com algum problema cardíaco, ou geralmente ele adquire com o tempo, através de obesidade, sedentarismo e estresse do cotidiano, através de inúmeras coisas que acontecem no nosso dia. Então, observe essas coisas, converse com ele para evitar que aconteçam novos picos de estresse. E se tratar agora de, da gente tratando do que melhor, qual exercício é melhor ou mais indicado. Seria exercício de musculação moderado ou leve, com intensidades baixas, exercícios aeróbicos, de forma leve ou moderada. A partir do momento que você conhece o cliente, o cliente conhece o profissional, você vai criar, você vai conseguir perceber se esse cliente não está bem ou está bem. Então, a partir do momento que você conhece ele, pode-se aumentar exercícios, como indo até para uma hipertrofia leve ou moderada, e exercícios aeróbicos de forma mais intensas. Evitando sempre exercícios que envolvam grupamento muscular muito grande, que isso aumenta a pressão arterial, e exercícios com carga elevada, que age em cima de compressão. Então, exemplo, o leg press, esse exercício deve ser feito, e é recomendado ser feito, sempre com carga moderada. Então, eles apresentam riscos. Evitar muito, se você não tem, algum aparelho de monitor de frequência cardíaca, ou aparelho de pressão arterial, que seria essencial para esse programa, evitar exercícios extenuantes, que você não tem, como saber qual é a sua frequência cardíaca, qual é a frequência cardíaca do seu cliente. Isso é um risco para ele. Então, faça exercícios de forma mais leve. Cardiopata, hipertenso, pessoas infartadas, qualquer tipo de exercício que saia do sedentarismo, e se torne ativo, já estará melhorando a qualidade de vida desses clientes. Então, comece de forma moderada, de baixa a moderada, e faça com que esse cliente, pegue gosto pela atividade física. A partir desse momento, ele já vai começar a ter qualidade de vida. Isto que ele busca, é um profissional, é um cliente que busca qualidade de vida. Os estudos mostram, que clientes com obesidade, ele também apresenta pressão arterial alta. Então, o que a gente deve fazer? Trabalhar para a redução do peso, para diminuir a pressão arterial. Clientes não ativos, que utilizam medicamentos, através da atividade física, ele consegue diminuir as dosagens, e diminuir o medicamento, que o medicamento também não te deixa bem. Então, ele diminui esse medicamento também, através do médico. ele vai e faz um outro check-up, e o próprio médico vai diminuir o medicamento, trazendo mais qualidade de vida, trazendo mais vontade de viver. Isso encerra a nossa aula, a aula sobre cardiopatia. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.